Tu não tem nenhuma lesão grave, né? Tirando esse desconforto ali, tu não tem nada... O glúteo... Hum... O meu glúteo, por mais que seja meio esquisito, eu adoro, velho. Eu fibro, eu tô ali fazendo... Eu só treino de luva e aqui tem que ter espuminha. Isso, isso. Vai, vambora, vambora. E aí, Bruninho? E aí, tu? Fala, galera. Muito bem-vindos. Nós estamos aqui na Sala da Verdade. E como prometido a vocês, uma semana depois a gente vai avaliar o chefe pra ver se realmente fez efeito, se a dieta surtiu efeito, se os treinos estão surtindo efeito, se o que ele tá fazendo ou pelo menos o que ele diz que tá fazendo tá surtindo efeito. Olha, e aí, Felipe? Conta aí pra galera. Ó, nos treinos... Salve, galera. Nos treinos... Salve, Bruninho. Treinando com a intensidade relativa, né? Não é muito peso ainda, ele tá voltando de dois anos parado, só que assim, dá pra perceber que existiu um pump no treino, uma boa conexão, então... Ele tá levando a sério, apesar de ele ser um cara... Sim, sim, sim. Pessoal no canal dele, já comprei o primeiro vídeo lá, disseram que foi o vídeo mais calmo que ele gravou na vida, porque ele parou pra prestar atenção. E eu dei umas chamadas neles assim também, ó, tem que ter concentração e tal. Tá, uma coisa que eu tenho percebido é que ele tá vindo, né? Ele não fura, né? Não, é regular. Ele não fura. E ele leva muito a sério a questão do horário também. Até pra gravar, cara, eu marquei seis e meia com ele, faltou, passou cinco minutos e ele mandou uma mensagem avisando e... Entra aí, pô, entra aí. E... enfim, eu vejo ele fazendo todos os dias os cardio de manhã, então apesar de ele ter esse jeito bem reverente, ele tá vindo todos os dias. Então acho que é uma das primeiras coisas, né? O horário, né? O horário... Não, ele é comprometido. Cara, é como eu falei pra ele, pra ele chegar onde ele chegou, né? Construir o que ele construiu, em termos de mídia, a carreira dele como gamer, cara, ele tem os atributos, entendeu? Então é só ele trazer isso pra dentro do fisiculturismo. Ele já fez isso uma vez, claro que cada vez se torna mais difícil, porque ele acaba se tornando maior dentro de outras áreas e aí acaba ele tendo outros compromissos, outras coisas, mas a gente tá aqui justamente pra poder viabilizar isso. Vamos chamar ele aí. Entra aí. Já vim ver o papo, vim, fantasiado, verdum. É, meu brother. I love you. Ó, tô se comprando lá. Pô, graças a Deus, mano. Tô contando aqui pra galera que depois de uma semana comprometida a gente vai ver o que aconteceu. Seis dias. Seis dias. E tô dizendo que apesar da irreverência, tu é um cara que pelo menos aparentemente tá vindo nos treinos, não tá furando. O Felipe deu feedback aí também. Tá feliz com o resultado que a gente aplicou em relação às técnicas, né? Consigo conectar muito bem os exercícios e... A gente treinou costas, peito e perna, off, costas, peito e perna. Então a gente tem que fazer seis treinos, a gente vê o resultado disso. Ele tá seguindo a risca aí. Tu tá com ele lá e aí? Dietinha já seguindo 100%. Não, mentira. Então ele tá fazendo alguma coisa. Não, 100% é com as gramas perfeitas e tudo. E o horário. Não, tu já tá errado. Não, tu é errado num horário ou outro 100%, eu não tô mais de 90%. Mas tá conseguindo comer as quatro refeições, o apetite dele já melhorou. Tá sentindo fome. Tá maior ou mais seco. O peso se manteve mais ou menos o mesmo. Quanto? Oito, quatro, ponto, nove. Tô com oito, cinco em jejum. E você vai ver que ele tá maior e mais seco então. Já ajustei a dieta, subi 200 calorias. E estamos aqui pra lhe mostrar a dieta nova também. Ah, show de bola. Vamos lá. Todo dia também, né? Fico. Tô fazendo a caloria. Tô aumentou as calorias em função do aumento do apetite dele. É, mas eu não comecei. Já tá mais seco. Mas eu não comecei. Vai ser a partir de baixo do apetite. Já deu uma finada. É, eu tenho feedback. Praticamente nada. Seis dias. Seis dias, a dieta. Aham. Continua com BCAA. Tá. Tô mantendo o mesmo BCAA. Dois supositórios BCAA. Tu sabe como é que se toma BCAA? Como o quê? Como é que se toma BCAA? Não sabe como é que se toma BCAA? Um jeito de tomar. Não. Um jeito certo de tomar, não sabe? Não. Tu pega a cápsula e coloca na testa. É sério, pô. Vai lá, a cápsula é na testa. E aí tu vai empurrando ela pra trás assim. O primeiro edifício que tu encontrar, tu... Tá sério, cara. Como tomar BCAA? Deixa eu botar e pedir aqui o vídeo que eu vou fechar o meu palma da galeta aqui. Corre no canal do Correia pra acompanhar essa avaliação aqui. Fechou? É isso. Vai ver. Volta. É isso aí. Então, sim. E com relação ao facho... Oito cápsulas após a refeição. Oito só? Eu tomava onze. Não vou ficar até o caminho aqui. Ó, com relação ao que o Facha falou, eu acho que eu fiz o meu primeiro treino. Ipa, a Mega Outa concentrada. Até postei no canal. É... Foi um vídeo mais longo. E o feedback que a galera mostrou pra caralho. Foi? Mostrei. Aí depois o Guga veio e... Aí acabou. Aí o primeiro chefe nem falava. Sim. A Lua chegou. Concentra as galdelas e ele passa. É que eu falo de amor no C2 aí. Tá com o filme já do Facha, porque eu só falo do Facha. Eles ficam brigando no meio. Aí ficou... Teórico falou, para, para do C2. Vamos treinar. Ele vai me trocar pelo Facha e eu vou trocar ele por você. O que é que eu falo da minha vida? O que é que eu falo do Facha? O que é que eu falo da minha vida? O que é que eu falo? O que é que eu falo da minha vida? O que eu falo da minha vida? O que é que eu falo da minha vida? O que é que eu falo da minha vida? É isso rapaziada, vamos lá. Tô dedicado e vamos ver o que você fala. Em seis dias. Tá pra ter uma evolução absurda. Não tem como. Mas em seis dias eu consigo saber se tu levou a dieta certa. Tá, fechou. Pode ir. Vamos lá. Muitos lindos, o meu nome é Vário! O Bruno tinha fora dos cinco, o Bruno fala... Bruno, e um dia, conheceu a menina, no segundo namorou, no terceiro foi morar junto. Porra, juro por Deus, cara. Sabe o que eu notei a primeira vista? É muito fácil de eu conseguir bater no olho e perceber. Principal densidade Mais dureza no físico Mais dureza no físico Impressionante Linha abdominal Os músculos mais aparentes Perda de gordura e água abdominal Já conseguem visualizar Claro, dentro das línguas profissões Como ele falou, seis dias Mas a gente já consegue visualizar Já A linha central A região central do corpo Como ela tem essa Importância na harmonia do físico Ele já deu essa Enxugada no meio Já destacou o peito Ombro, o braço As pernas, cara Assim É um pouco mais difícil Acreditar membros inferiores Tente bater mais Muito tempo assim Sem um estímulo pesado Não é a prioridade da categoria A categoria não pede Membros inferiores Estão Desenvolvidos Mas panturrilha legal Mas eu fiquei contente Com o resultado Fiquei contente Obrigado Estou fantômente delicado E muito feliz O que eu quero falar nisso Faz a pose de frente Se ele não achar de frente Algo melhorou Muito ser rádio Eu fico raro Olhando o precipício Já imaginando O processo A construção do físico Mas está tudo aí Ganhar essa torçal Se a gente trabalhar Essa torçal Aumentar essa torçal Acredito que hoje É a maior prioridade do chefe Hoje é torçal Há três minutos É a maior prioridade do chefe A gente começou com o dorsal E aí fez o Fez essa 3 para 1 Fez dois treinos Na prática O que vocês estão fazendo Para a prioridade do dorsal Está aumentando a frequência Estímulos Primeiro a gente fez Uma análise das técnicas Que ele trazia Então tem um Não por acaso Ele tem um movimento Muito para flexão de cotovelo Para braço Assim Não é ruim o movimento Mas tem uma dominância Ele tinha uma dominância do braço O bíceps É Aí justifica o fato do seu braço Então a gente Conseguiu sentir muito E com pouca carga Então Então Camila no cosete Como se tem Making off Making off Making off Minhas limitações Tipo Tinha várias máquinas Que eu não fazia Porque eu não produzava Aí o faixa Falável E eu Mano Aqui é o menino Ele Tchá Tchá E a parte de alonco Como é que é Aquelas liberações Isso para mim foi Ele tinha uns 4 5 exercícios Que eu não fazia Por exemplo Supino e tal Essa dor aqui Eu nunca quis chegar No que eu Só ia até aqui A dor que a gente A liberação de infraespinhal Redondo menor O subescapular E aí Até manguito estava doendo Então A dor que ele ganhou Os exercícios de novo Nunca fiz isso Entendeu Então Várias razões Que quando a gente Não tem Alguém para ler Você só Giva Giva Aí fez a encosta Doi tudo Como é que eu vou Trelhar O problema Que as limitações Elas te geram Uma necessidade De compensação E essas compensações Que são perigosas Entendeu Porque além de tu Perder a ação Do músculo alvo Que a gente Quer trabalhar Tu começa a priorizar Outras regiões Que pode sobrecarregar Tendões E vira lesionado Então É legal Porque isso Devolve a função Aí tu Pô Cara legal Eu ouvi muito comentário Eu li muito comentário Assim Ah Tu vai ver que o chefe Tem uma genética Tu já tinha me falado O chefe já tinha me falado Mas o chefe fala Mas ele é melhor em tudo Mas aí tu me falando Mas realmente cara Seis dias assim É um resultado Expressivo Expressivo pra seis dias Porque as pessoas Podem pensar Pô Seis dias Mas é diferente Pela mudança Legal cara Eu tô bastante contente Agora vamos Vamos aguardar Vamos ver as coisas agirem Vou comer mais Tu tem feito algum dia de cargo mais alto Tu tem mantendo isso aqui linear Porque não tem aumentado o volume Né E tá lá Tu adicionou uma refeição a mais Né Adicionou uma refeição Aí já foram 200 calorias a mais Mas eu não comecei ainda Vou começar Ou vamos É isso Então tu Pode adicionar essa refeição a mais E seguir assim É Até porque o treino vai escalar Né Muito de peso Do primeiro pro segundo O treino ele já subiu o volume e a intensidade Primeiro a gente ajustou a técnica e tal Aí o segundo você já sabia o que ia acontecer Pum Já colocou mais peso Aumentou o volume e a intensidade As duas variáveis De um treino pro outro Só que pelo que eu entendi Ele ainda tá abaixo do que ele poderia Né Então essas calorias a mais Ele adicionou uma refeição a mais Aumentou 200 calorias Acredito que também tá compatível Com a evolução do treino Ele vai aumentar a intensidade Principalmente né Eu acho que é mais interessante Trabalhar o que aumenta a intensidade Do que do volume Sabia Vai Sim Não O volume foi um pouco A coisa aumentou mais a intensidade Porque eu acho que Quando tu aumenta a intensidade O volume automaticamente Já enxuga um pouco Assim Sabe Ah não Mas na fase que tá Ele tá numa fase de construção De reconstrução né Até porque tem que se preocupar Com os tendões e tudo Mas vai aumentar Provavelmente caloria Vai aumentar também A demanda do treino Até porque a intensidade vai aumentar De acordo com os treinos Vai Com a adaptação Como ele tá se adaptando melhor Os treinos Vai conseguir aumentar a intensidade É então Tem força Tem força Só que daí a gente vai freando E é só que faltava força 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 E é só que faltava Tu prevê Tu prevê Que essa dieta aí Ela vai aumentando Em termos de calorias Vai 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 que eu conheço Vai que eu conheço o físico dele Se deixar essa dieta aqui Vai continuar secando Sim Se ele continuar A intensidade do treino E porque ele não come logo Muito Muito Você não tem necessidade Tem que esperar adaptar E esperar a resposta do seu corpo Como o Edu já falou É isso cara Mas eu tenho a impressão Que com o tempo Tu vai adicionando calorias Ele vai secando E vai ficando Vai secando e crescendo Justamente isso Como você já viu aí Tu tá numa fase cara Que tu ainda não O teu apetite não tá tão alto Não Caramba Eu tô só zoando Tipo assim Se começar tipo Ai vai Faz uma manobra Dá mais comida Vai atrapalhar Porque tu vai ficar sem fome Pra comer Mas sabe o que eu tô pensando Tipo Eu tô secando E eu não queria estar secando Eu queria estar só embaldando Porque eu tô gostando muito dos treinos Entendeu? Eu acho que Essa questão de estar secando Que a gente consegue visualizar mais Os músculos É boa É boa Porque tu não tá só perdendo gordura Tu tá ganhando massa Tanto que o peso não mudou O peso vem mantendo Uma variável constante E assim ó Tu não perdeu muita gordura Porque são seis dias O que aconteceu É o que eu ia te falar Aquilo que eu previ Tu perdeu muito líquido Saiu aquele Aquela retenção Aquela inflamação Aqueles metabólicos todos Que ficam com função Do álcool Do açúcar Da comida Dos processados Aquilo ali acaba saindo Então vai melhorar mais É Seis dias ainda não saiu Gordura mesmo O processo de queima de gordura Demora O que eu achei que fez É uma boa limpada Assim sabe Além do que Botar a caloria alta agora Que é desnecessário Isso aqui é bastante Isso aqui ó Como você tá com mais gordura Aqui Isso é gordura Tem gordura aqui Tem gordura O que acontece se ele botar Aqui nele Exatamente o que o Guga falou Se ele adicionar mais calorias Nós vamos aumentar a capa de gordura E não é interessante Vai atrapalhar na tua recuperação Vai atrapalhar na tua... A gente quer promover mais Testidade no teu treino Pra isso Tua recuperação tem que estar rápida E tem dois motivos importantes Além de ser desnecessário a gente subir caloria agora Porque você já tá tendo uma resposta positiva A gente vai tá perdendo uma carta no manda Porque se você começa a subir caloria rápido demais Você começa a se adaptar com aquelas calorias Que começa a afetar a sua saciedade também Quando você começa a comer muita caloria Como o Edu falou Uma dieta com 3, 4 mil calorias Você vai se adaptando Vai ficando mais difícil de comer Cara, eu gosto de trabalhar assim, pelo menos com os atletas que eu faço Tem uma fase que é uma fase um pouco chata Que é essa que o chefe tá passando É uma fase mais linear Ele tem que seguir essa dieta um pouco mais chata Só que vai acontecer que cada vez mais Essa dieta vai se tornar pouca pra ele A partir do momento que ele tiver com o apetite muito alto Com aquela sensação de acabou de comer Parece que não comeu nada Sabe aquela sensação de quando tu acabou de comer Meu Deus, parece que não comeu nada Quando chegar ali, as manobras vão ser muito boas Porque ali, cara, tu vai estar num ajuste tão fácil Qualquer coisa que a gente coloque, a gente já vê Entendeu? Além do que, a gente vai ter uma margem boa pra trabalhar nesse off-season Porque ele vai secar mais Então imagina A gente começar com ele mais seco E terminar o bulking com esse percentual que ele tá Então, aí essas manobras vão ser mais constantes Elas vão ser repetidas E cada vez que jogar as calorias pra cima Vum, 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 vum E fica nesse processo 300 anos É isso E eu tô bastante contente, cara Eu tô feliz Eu também Ih, 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 ih Ó, tem aqui os macros de alieta Mais carboidrato, né? Que é o que funciona melhor com ché Gordura baixa 3.200 kilocalorias Ele tá ingerindo 375 gramas de carboidrato Isso é 47% da dieta Praticamente 50% da dieta dele é carboidrato Proteína 28, praticamente redondando pra 25% aí de proteína 224 gramas de proteína E 88 gramas de lipídios que dá 25% Então tá numa média aí de 50, 25, 25 Mais ou menos assim, redondando É isso aí Gordem? Perfeito Perfeito Na minha opinião, tá tudo caminhando Eu já conheço como o meu mestre trabalhava Não, a gente já conhece a minha linha Eu já segui o exemplo Às vezes o menos é mais, né, cara? Às vezes a gente não tem que mostrar aquilo que a gente sabe Às vezes é só deixar a coisa fluir, né? Prazer Eu sempre falo isso pros meus atletas Têm que estar ganhando antes de ser mexido Vamos esperar a resposta do físico Quando a gente tá alinhada, a gente é justo Exato Tá respondendo e continua Tá respondendo e continua Então, a dieta tá ok O shape tá ok O treino tá ok O feedback tá ok Então E eu tô feliz, tá ok Feliz? Tô pra caralho Pô, a gente quer saber, então Qual é o próximo... Próximo trollagem que a gente vai fazer O verdum? Esse vídeo vai ser, cara Ah, esse vídeo Esse... Depois de amanhã Depois de amanhã Depois de amanhã? Não sei se eu posso falar depois de amanhã Ah, lá vai voltar, né? Lá vai vazar, né? Lá vai voltar, não Depois eu falo no seu ouvidinho O vídeo... Não, o próximo não pode falar Ó, o de amanhã O vídeo de amanhã o verdum entregou, né? Entregou Ele vai fazer amanhã comigo? Não, ele entregou o que ele vai querer fazer com você É, o problema é dele, cara Não, não... Não fica esperto Amanhã no céu de casa Amanhã no céu de casa Amanhã no céu de casa Muito bom Vamos lá, fechou então Quem confiou em mim Continua confiando Quem não confiou Volta a confiar É isso aí E é isso O que serve fazendo jus ao... A fama de boa genética e trabalho duro, cara A fama do fibra mais Fibra mais Fibra mais Se Deus quiser Ele é lindo, mas diz que gosta de brincar com o glúteo Foi palavras tuas, irmão Fibra mais Fibra mais Deixa eu agradecer também Valeu Valeu Vamos lá, moço sagrado Faixinha Precisa ir falar, né? E é isso Guga Tá tomando o cu Mas, ó Chorão Não, pô É bom demais Ele não aperta Ele não sabe Ele não sabe xicar Andando na academia Ó, próximo vídeo Chefe mostrando como eu tomo BCA Não perca É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né?